E se eu dissesse para você que eu desenvolvi um professor virtual que pode te ensinar a tocar como se fosse um professor que estivesse do seu lado, te orientando quais as melhores músicas para você tocar? Pois então, é isso que eu vou te mostrar agora. Bom, depois de todos esses anos dando aula, eu coletei muita música, muita cifra, que eu sempre revisava para os meus alunos. Eu nem sempre simplificava, porque às vezes o aluno queria tocar aqueles acordes mais trabalhados, mas eu revisava. Qual é a grande diferença disso? A gente acaba encontrando por aí muitas cifras na internet, mas muitas delas, infelizmente, elas são mal escritas e às vezes elas têm até os acordes fora do lugar. Isso realmente acontece. E muitos alunos às vezes aparecem e falam, poxa, eu baixei essa cifra aqui e não consigo tocar. Quando eu vou ver, de fato está impossível tocar ali, porque não dá para entender muita coisa. E nesse banco de cifras, todas essas cifras, elas são revisadas. Então, antes de ir para o banco de cifras, eu reviso essas cifras para poder passar para os meus alunos. E tem uma coisa, uma grande otimização que eu fiz para esse banco de cifras. Porque lá você pode procurar as músicas pelo nível que você está e pelos ritmos que você já sabe tocar. Qual é a grande diferença disso? Bom, se você está começando agora, você não quer tocar uma música que é intermediária. E de repente é uma música que você gosta muito, mas ela é do nível intermediário. Então, o que você vai fazer? Você vai olhar aquela música lá. Se ela não tiver essa distinção, você vai tentar tocar, vai tentar tocar essa distinção, dizendo para você que ela é intermediária. E você vai se frustrar. Você vai pensar, poxa, as músicas que eu gosto é muito difícil. E a grande diferença é que as músicas lá estão catalogadas. Então, você sabe que aquela música específica é do nível intermediário ou avançado. E se você está começando, não faz sentido você começar por ela, tocar ela. Faz sentido você começar pelas iniciantes. E com certeza vai ter muita música lá que você gosta. E aí o que acontece? Você vai apenas na iniciante. Quando você vai na iniciante e consegue tocar, aí você entende que você é capaz. Você não se frustra. E você consegue ir aos poucos tocando as músicas de iniciante. Daqui a pouco você consegue tocar uma música, duas, cinco, dez músicas, trinta músicas. Você está com um grande repertório. E aí você vai testar uma música do nível intermediário e você fala, opa, não está tão difícil assim. Porque você foi tocando as músicas certas, as músicas corretas. E aquilo foi aumentando você de nível. Foi aumentando o seu nível. Bom, eu quero mostrar para você agora, dentro do banco de cifras, o que é que você vai encontrar. Bom, esse daqui é o banco de cifras, tá? Por que ele está nesse formato e por que ele não está no formato PDF? No formato PDF eu perderia toda a otimização aqui para eu encontrar as músicas nos níveis que eu quero. São 800 músicas que tem aqui até o momento, mas eu sempre coloco mais música. Então talvez no momento que você está vendo esse vídeo já tenha até mais de 800 músicas. Agora, olha só, no PDF eu não conseguiria fazer isso. Eu quero procurar por músicas de iniciantes. Olha só, quando eu procuro aqui por músicas de iniciantes, o banco de cifras me entrega todas as músicas no nível iniciante. E são muitas músicas, gente, de todos os estilos. Tem rock, tem pop, tem gospel, tem sertanejo, nacional, internacional, de vários ritmos. Bom, só para a gente dar uma olhada, olha aqui, tem Unforgiven. Unforgiven é metálica, tá? Nível iniciante e o ritmo é o rock lento. Nós temos aqui, ó, La Bela Luna, Paralamas do Sucesso. É iniciante, o ritmo é reggae. Aleluia, do Leonard Cohen, é iniciante e é uma valsa. Puxa, tem tanta música, olha, Recanto Feliz. É iniciante e usa o ritmo da Guarânia. Então a gente tem muitas músicas. Ainda é cedo, Legião Urbana, é iniciante e o ritmo é de pop rock. Então olha só quantas músicas você está aqui de bandeja para você poder tocar, tá? E aí a partir do momento que você já tem uma certa desenvoltura ali, você procura pelas músicas de intermediário, que estão no nível intermediário. Então olha que legal, a gente já tem aqui várias outras músicas. O Wonderwall, do Oasis, ritmo intermediário. O pop rock 2, o ritmo aquarela do Toquinho, ritmo intermediário. Usa o ritmo do Shot, Adora Abra Você, do Daniel. Ritmo intermediário, pop rock. Nós temos muitas músicas aqui. E a grande coisa é que você pode ir aumentando o seu nível, aqui tudo muito organizado. Você não vai se frustrar, porque você sabe aquela música ali, talvez você seja um aluno intermediário agora e você sabe, vai tentar tocar uma música que está no avançado. Você não vai se frustrar, porque você sabe que ela é avançada. Então isso é muito legal e organiza demais os seus estudos. E você pode também procurar por ritmos. Então vamos dizer que eu quero... Olha só, então procurei aqui pelo ritmo do Rock. Aqui ó, The Unforgiven. Núcleo base do Ira. Nível intermediário e é do Rock. Então você pode procurar aqui, Pop Rock, por exemplo. E vai te dar todas as músicas e o nível da música, tá? Para você estar tocando. Mais um exemplo aqui. Que tal a gente procurar por Guarânia? Olha só que legal. Então a gente tem aqui várias músicas desse ritmo. Bom, e esse daqui é o banco de cifras, tá? Eu acho que ele pode te ajudar muito na sua trajetória. Ele está todo organizado, tá? Por ritmo, por estilo. Então é muito fácil de usar. Tanto que é esse banco de cifras que eu uso aqui nas minhas aulas, tá? Você vai ter acesso a ele. Bom, esse banco de cifras aqui, ele tem um valor de R$ 49,90, tá? Um pagamento único e você vai ter acesso a ele. Com todas as atualizações que ele recebe mensalmente de novas cifras. Mas, atenção, fique esperto porque você vai poder adquirir ele por um preço muito especial. Tudo bem? Confere aqui no rodapé da página, tá? Mas confere também quanto tempo falta para essa promoção acabar. Eu sei que não falta muito tempo. Bom, espero ver vocês aqui, tá? Nesse curso também. Espero que te ajude muito, muito, este banco de cifras aqui na sua caminhada. E é isso aí, gente. Um grande abraço e vejo vocês lá.